Intertagna, Intertagna, Intertagna É, agora se é super prevalecer Nós vem e dá o bote, nós faz tudo acontecer Vem rimando junto, vários parceiros, a milhão Intertagna, desalena num bondo de cuzão É foda, então abre o olho, então presta atenção Que nós veio só uma fala realidade, meu irmão Não quero no ti, não quero te alienar Essa escrita de que bom, é melhor deixar pra lá Tenho orgulho de dizer, faz cinco anos Meu irmão, que não assiste o TV, eu nem sei o que é falso Se foda é só por, parceiro, vou te falar Prefiro estudar, prefiro me coniquetar Coniqueta canete, cê sabe como é, irmão Eu vejo muita coisa, muita gente usa palavrão É foda, mano, te ia explicar Mas o que eu falo pra você é pouco Mas eu posso muito te ensinar A gente um aprende com o outro, irmão Conhecimento tudo move o mundo, eu tô é na razão Tô junto com os parceiros, me soma Manda um salve, todo mundo Intertagna, mais uma vez no ar Nascendo, roubando, assando em mão A gente usou o fuzil, mas a bala é minha voz então Se liga, cuidado, vou te acertar O bagulho é redshot, eu vim pra fuzilar Intertagna Intertagna Entre seu coração, parceiro, vai disparar Você não vai lembrar daquele abuso É que você tirou a vida, você deixou Ela tava com o filho na barriga Desse jeito eu vou falar Pensa assim, você tá trancado Nossa, ela é lá dentro de um cemitério Pode parar aí, parceiro Pois aqui eu vou falar Você tirou a vida, destruiu Foi um ar, pois aqui eu tô falando Da minha mãe, veio chorar Quando foi lá na visita eu vim arrepiar Minha mãe, agora eu vou dizer Nunca disse, agora eu vou dizer Faz sempre minha mãe, eu vou amar você Não venha nessa visita que a senhora vai me magoar Pois aqui eu tô solitário Mas não quero ver a senhora chorar Mãe, pode ir pra, pois aqui eu vou citar Faz sempre que a senhora eu quero viver Mas aqui eu tô ligado Representa a facção do PCC Foi aqui da CBD Foi aqui, vou te dizer Zero, dezessete Tem os moleques de Magda e também de 357 Desse jeito a vai mandando O pique é no rap Os moleques tão portando O Armani e Juliette Desse jeito eu vou falar Agora eu vou mudar O também do assalto O cara nem planeja lá O assalto, o Itaú Vão invadir e dá milhão Tá ligado? A fuga tem que ser com o golfão É tudo signo e meio gráfico As câmeras tão filmadas Mas tá ligado, parceiro O piloto é automático Nós chega embalado O piloto é de fuga Da curva, daqui em becos Também em ruas Desse jeito eu vou falando Os caras vai dando fuga Nunca apontamos, brezão De fuzil, as viaturas Desse jeito a base vai mudando Eu não posso reparar Que apontamos as viaturas De ricota, pode pá Desse jeito vem capotando A gente vai mandando Deu o palmo, o elicópio O bin lá, ele tá mandando Dão um salve aí pra câmera Quase sempre a gente tá De fuzil, eu tô portando Um oitão e uma K É o seu, vamos ver agora É o seu, vamos ver agora É o seu, mano É o seu, vamos ver agora É o seu, vamos ver agora Tchau.